Bom, aqui é um pedaço de papel cartão. Gramatura 240, você pode aproveitar qualquer pedaço de papelão, qualquer pedaço de papel, que seja um pouquinho grosso, e treinar suas pinturas, aqui utilizando a mesma tinta para tecido, pode ser tinta PVA. E eu comecei a trabalhar com o branco e agora com o azul, com o azul mais clarinho, que é o azul inverno, essa aqui é tinta para tecido, e vou dando essas pinceladas em X. Comecei então com o branco e agora com o azul. E aí eu vou misturando uma cor com a outra. Você pode também dar as pinceladas na horizontal, mas é porque assim em X vai ficando já manchadinho, e tem hora que já vai aparecer até com as nuvens também. Eu vou pegar o branco e continuar mais um pouco aqui para baixo, então você vai preenchendo e depois você pode marcar as nuvens. Mas vai misturando aqui o branco com o azul. Se você fizer assim as pinceladas em X, você consegue preencher melhor. Se o papel for craft, que é escurinho como esse, ele vai preenchendo mais rápido. Agora sim eu pego o branco. E vou marcando o branco e vou marcando mais forte aqui para aparecer mais esse branco e dá a impressão que são as nuvens. Então eu deixo aqui essas manchas e já fica bem parecido. Um jeito bem simples de fazer. Aqui eu peguei o carmim púrpura, um vermelho escuro. Passei e agora eu venho com o branco por cima. Vai ficando meio rosado. Um amarelo canário, que é um amarelo bem clarinho. E agora o verde claro, o verde inglês. Pode ser o verde maçã. Então você vai aproveitando, fazendo com as cores que você tem disponível. O importante é você conseguir dar esse efeito de mistura, de sobreposição de cores. Vai trabalhando aos poucos para poder entender como que a gente consegue misturar essas cores, mesmo no papel. Mesmo no papel cartão, uma cartolina, um pedaço de papelão. Com tinta simples, tinta para tecido, tinta PVA para artesanato. Então você vai entendendo como você poderia fazer numa tela. Então é como se fosse um treinamento. Você vai praticando bastante no papel, desenvolvendo a sua pintura. Como se estivesse pintando na tela. Ao redor deste papel cartão, eu passei fita, crepe, para depois tirar e ficar certinho, não ficar manchado, né? Ficar uma risquinha ao redor dele. E depois o trabalho pode ser colocado numa moldura com vidro. Numa casa de especialidade em moldura e telas, aqui em São Paulo, Zona Leste, eu consigo pôr 30 reais uma moldura desse tamanho, tamanho A4, com vidro bem bonitinha. Então se você pesquisar, você acha molduras para você colocar seus trabalhos de papel, né? Aqui eu começo a fazer a batida e usando o pincel roliço, cerdas macias, pincel escolar, esses pincéis simples mesmo. Então ele vai proporcionar esse efeito aqui. A numeração vai de acordo com o que você tem. Pode ser mais fininho, pode ser número 8, 6, 8, 10, 12. Vai usando o que você tem, vai trocando de pincel, vê a diferença também de um para o outro, não se apegue muito à numeração, faça vários tipos de teste com vários tipos de pincéis. Assim você vai compreendendo qual usar, qual que vai ficar legal, de acordo com a técnica que você vai desenvolver. E aqui eu trabalho o verde claro e o amarelo, trabalhando os dois aqui, já que o fundo está um pouquinho escuro, com esse verde que eu tinha passado anteriormente, mais escurinho, aí vai dando esse efeito. Aqui agora fazendo o caminho, a estradinha, usei o caramelo. Eu vou inventando aqui, eu vou imaginando onde que eu posso fazer uma estrada, aí eu fiz uma que vai lá para aquele lado, outra se escondendo aqui por trás. Não preciso fazer até o final, eu posso imaginar que não dá para ver que a mata vai tampar, então eu vou até certa parte. E deixo fininho lá no final e venho aumentando conforme vem aqui para frente, então eu ganho a perspectiva. Aqui eu misturo um pouquinho de amarelo para clarear esse caminho, não tudo, eu imagino algumas áreas aqui que poderá estar mais claro. Se esse lado aqui que eu estou trabalhando agora, deixando mais clarinho, e aqui é o meio, então esse outro cantinho ali eu vou deixar mais escuro para dar um contraste. Aí daqui a pouco eu já vou trabalhar o preto, então eu posso clarear com o amarelo e com o branco ao mesmo tempo, coloquei mais um pouquinho de branco. E você vai trabalhando o branco, o amarelo e vai clareando onde você quer trabalhar, sobre o caramelo, já dá para fazer uma estradinha. Aqui batendo uma vegetação, usando novamente amarelo e verde, só que dessa vez o verde escuro. Você pode usar o amarelo ouro, o amarelo canário, o amarelo limão, o amarelo que você tiver, mas vai sempre misturando uma cor e outra. Deixando umas partes mais claras e outras partes mais escurecidas. Aqui utilizando o preto, Eu vou usando levemente, misturando sobre esse caminho, como se eu estivesse usando a tinta na tela. Vou diretamente em cima da tinta, trabalhando devagarinho e ganhando esse sombrião. E aí 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 Colocando um pouco de amarelo sobre a parte escurecida, Dando um pouco de amarelo sobre a parte escurecida. Dando uma nuance mais natural. Então, você vai trabalhando uma cor sobre a outra. E aqui já batendo o pincel apenas sujo, já quase sem tinta, vai ficando bem fraquinha a pintura lá atrás. Como se estivesse perdendo a nitidez pela distância. E aí 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 Amém. Com o pincel chato, a cor branca, aí eu consigo subir as paredes da casa. Fica mais firme o pincel chato porque ele é quadradinho. Então, a gente passa a tinta e sobe. Da mesma forma, faz o telhado. Coloca outra cor. Não é de primeira. Aqui eu já coloquei a cor caramelo, está misturado com branco. Depois eu vou colocar preto, vermelho. Aos poucos, você vai trabalhando as cores. Fica interessante trabalhar no telhado. Mas a pincelada é assim. Subiu a parede, depois vem com o telhado naquele formato de casinha mesmo que você aprendeu quando era criança a desenhar. Coisa bem simples. Casinha do campo é super simples de fazer. Casinha do campo é super simples de fazer. Você não pode ter receio de fazer. Precisa se arriscar. Subir as paredes, tentar fazer o telhadinho. Então, o primeiro passo, de baixo para cima, tenta subir essas paredes. Depois faz o telhadinho. Vai acrescentando as cores. Aqui eu comecei a colocar o caramelo, já tinha o branco no pincel. Aí comecei a trabalhar o preto, o vermelho e o caramelo. Então, foram as cores que eu fui utilizando. Se você não quiser misturar, você vai direto com o marronzinho. Faz uns risquinhos para destacar. Tchau. 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 O pincel 00 também dá para fazer, tem vários jeitos, aí você vê o jeito que você acha melhor. Importante é tentar deixar uma janelinha parecida com a outra, na mesma altura da portinha. E agora também vou trabalhar com o pincel filete, que é o zero, um contorno. Então eu trabalhei o azul, é um azul médio, um azul turquesa, azul cobalto. E agora eu vou colocar o preto ao redor. Então assim, você pode também ir corrigindo alguma falha. Então se você acha que não está bom, você pode fazer o contorno e ir corrigindo. Pode deixar também a parede da casa pintada de outra cor. Depois que passar o branco, você passa um amarelo claro, um rosa claro, um azul claro. Faz a janela e porta de outra cor, você vai escolhendo as cores também. O que você quer trabalhar. O importante é começar a construir a sua casinha aí, né? A sua paisagem, primeiramente. Começando pelo céu, como nós fizemos aqui. Vai descendo, fazendo a vegetação, o caminho, casinha. E daqui a pouco nós vamos trabalhar árvores. Vamos lá. Amém. Amém. Um leve sombreado aqui nesse lado da parede e agora uns matinhos vermelhos, umas florezinhas lá no chão e vamos subir essa arvorezinha, estou usando o caramelo e o preto ao mesmo tempo, para poder já ter duas cores evidentes aí. Mas como eu disse, se quiser pode trabalhar direto um sépia ou um marrom e trabalhar o amarelinho também, vai misturando uma corzinha com a outra, para poder a gente ter um pouquinho de mistura de cores, que é super importante para dar essas nuances no trabalho, na nossa pintura. Agora vou usar o vermelho escuro, que é o púrpura e trabalhar com o pincel redondo, mesmo que fez a vegetação, esse pincelzinho simples, escolar, de cerdas macias. E depois, trabalhar aqui a folhagem, em seguida vou colocar o branco e deixar meio rosado também, e depois bater outra árvore. E depois, eu vou colocar o branco e deixar meio rosado também. E depois, eu vou colocar o branco e deixar meio rosado também. E depois, eu vou colocar o branco e deixar meio rosado também. E depois, eu vou colocar o branco e deixar meio rosado também. E depois, eu vou colocar o branco e deixar meio rosado também. claro mesmo, e o vermelho comum e o amarelo ouro, você pode usar. E aí vai dar essa folhagem alaranjada. Reforçar os risquinhos com o pincel fininho, você sumiu os riscos na hora de bater a folhagem. Pode usar o pincel de novo, fininho, dar um destaque nas galhas novamente. Aqui tirando a fita. Depois que você fizer um trabalho no papel cartão, na cartolina, no papel panamá ou no papel canson, você pode colocar na moldura. Então, vai guardando os seus trabalhos que você vai fazendo aí nos papéis. Não esqueça de assinar o trabalho. E é isso, espero ter ajudado mais uma vez. Muito obrigada pelos comentários, pela atenção de cada um de vocês. Obrigada a todos aqueles que estão lá no Instagram, sabendo que lá eu posso tirar dúvida de vocês. Mostrem o trabalho para mim lá no Instagram, fica mais fácil para a gente conversar. E aí eu consigo dar dicas diretamente sobre os trabalhos que vocês estão fazendo. Então, quem ainda não está lá no Instagram, dá uma olhadinha lá e conversa comigo, mostra o trabalho para a gente conversar. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo trabalho. Tchau, tchau, tchau.